Música Olá, começa agora o RBC Notícias. Nessa edição você confere falhas levam o MEC a cogitar possibilidade de novo Enem. Ciclismo de pinda e campeão dos jogos abertos do interior. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Música A sucessão de erros no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, leva o Ministério da Educação a cogitar a aplicação de novas provas para alunos prejudicados pelas falhas. A hipótese foi anunciada na noite de domingo pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Joaquim José Soares Neto. Em nota, o INEP, órgão ligado ao MEC e responsável pela avaliação, informou que novo teste só correria em último caso, beneficiando apenas os candidatos que receberam caderno de provas de cor amarela com erros de impressão no sábado. As falhas registradas no primeiro dia de testes levaram a ordem dos advogados do Brasil e o Ministério Público Federal a cobrar investigação e levantar a possibilidade de pedir a anulação do teste. Universitários de baixa renda poderão receber benefícios, os detalhes da TV Senado. Se chegar à universidade já não é tão difícil como era antes, permanecer nela continua sendo uma luta para estudantes de baixa renda. A necessidade de dividir o tempo entre o curso e o ganha-pão pode resultar em perda de rendimento e até abandono dos estudos. Um projeto em exame no Senado pretende facilitar a vida dos universitários carentes. Pela proposta, eles vão receber uma bolsa mensal no valor de um salário mínimo. O benefício existe atualmente, mas não tem força de lei. Estudantes de famílias pobres que vêm para a universidade hoje já podem contar com a bolsa permanência, um dinheiro que ajuda a pagar as despesas da vida acadêmica. Mas se trata de uma política provisória que pode ser modificada ou até mesmo cancelada, segundo o entendimento do governo. Com esse projeto, o benefício se torna uma política permanente de incentivo ao universitário de baixa renda. Para receber a bolsa, é preciso comprovar renda bruta mensal familiar de no máximo três salários mínimos. O aluno selecionado terá de prestar serviço à União, trabalhando 20 horas por semana. Beneficiária de uma bolsa permanência, Luana Veio não concorda com a exigência de contrapartida. A própria LOAS, que é a lei orgânica da assistência social, diz que a assistência social não pode ser contributiva. Então a assistência estudantil também, como uma política de assistência social, não deveria ser contributiva. Do contrário, ela deixa de ser assistência e passa a ser um trabalho como outro qualquer. Talvez com uma remuneração melhor, um caráter um pouco diferencial, mas ainda assim um trabalho. E eu acho que a gente não tem que fazer esse tipo de assistência. O senador Cristóvão Buarque elogia o projeto, mas sugere duas mudanças. Eu creio que o serviço civil que o aluno fará tem que ser determinado, alfabetizador de adultos. E os que não puderem dar aula, ajudarão no programa de alfabetização, porque tem muitas atividades necessárias. E segundo, eu sou francamente favorável a uma bolsa para que os alunos possam estudar. Mas eu defenderia apenas para alguns cursos, não para qualquer curso. Eu concentraria, por exemplo, essa bolsa para o aluno que quiser ser professor. Aquele que quiser estudar pedagogia ou licenciatura. Aquele que quiser estudar, por exemplo, medicina mais voltada para o social. Os que vão trabalhar no SUS depois. A equipe de ciclismo de Pindamonhangaba conquistou um feito inédito na tarde deste domingo. De forma brilhante, a equipe pindense sagrou-se campeã da 74ª edição dos Jogos Abertos no Interior, realizado na cidade de Santos. A equipe liderou a competição desde o início e se manteve na ponta, tanto com o time feminino quanto com o masculino. No masculino foram três medalhas de ouro, uma de bronze e uma de prata, conquistada ao longo das provas de velocidade olímpica, velocidade individual, critério por pontos e resistência. No feminino foram três medalhas de ouro e uma de prata, nas provas de velocidade individual, critério por pontos e resistência. São José dos Campos ficou com o segundo lugar no masculino e terceiro no feminino. Em instantes você confere. Cobrada por sindicalistas, Dilma terá primeiro teste fiscal com o novo mínimo. Legenda Adriana Zanotto